Debrucei no balcão, parcialmente alcoolizado Descansei o meu coração, apoiado ao concreto gelado Pedindo pro garçom completar, me afogando no choro A saudade não quer mais parar Eu tô aqui implorando socorro, vem aqui me salvar Com seu HB20 2015, completão com ar-condicionado e direção Perdoe seu homem triste, que te ama Me tira do balcão, me leva pra sua cama Com seu HB20 2015, completão com ar-condicionado e direção Perdoe seu homem triste, que te ama Me tira do balcão, me leva pra sua cama Me leva pra sua cama Pedindo pro garçom completar, me afogando no choro A saudade não quer mais parar Eu tô aqui implorando socorro, vem aqui me salvar Com seu HB20 2015, completão com ar-condicionado e direção Perdoe seu homem triste, que te ama Me tira do balcão, me leva pra sua cama Com seu HB20 2015, completão com ar-condicionado e direção Perdoe seu homem triste, que te ama Me tira do balcão, me leva pra sua cama Com seu HB20 2015, completão com ar-condicionado e direção Perdoe seu homem triste, que te ama Me tira do balcão, me leva pra sua cama Com seu HB20 Me tira do balcão, me leva pra sua cama Legenda por Sônia Ruberti